Fala rapaziada, beleza? Mais um videozinho rápido aí pra vocês Como já tá na descrição Como Esfriar a fêmea que aprontou Pra não estragar a mexida do pássaro Perguntar aí Pô, a mexida do meu pássaro é 24 horas com a fêmea Mas assim, igual tá a do Naja Divisória Mas a divisória se vendo Sem papelão, sem furinho Divisória 24 horas assim E a fêmea aprontou, o que eu faço? Tá estragando meu passarinho Passarinho não tá rendendo mais A mesma coisa que eu faria se não tivesse com divisória Primeira coisa, tiraria os ninhos Se não fosse com divisória Tiraria os dois ninhos, que nem tirei do lado dela E deixei o dele Se fosse sem divisória Tiraria todos os ninhos Mas como a dúvida foi com pássaro Com divisória O que eu fiz? Tirei o ninho da fêmea E deixei o ninho do macho Deixa assim por uma semana Duas pra ver Se ela vai esfriar Se ela ainda continua fogosa Pedindo o gala O que você faz? Coloca outra fêmea aqui Junto com ela Não coloca com ele Porque a mexida dele é sempre Tá junto com a fêmea É só por divisória Então coloca mais uma fêmea Colocam duas fêmeas E sem divisória E deixa as duas juntas Até esfriar O segredo é esse É tirar ninho É colocar outra fêmea E ver o que acontece Essa dica aí rapidinho pra vocês Tá bom? A Unai já aí já foi guiando Logo, logo tem vídeo dele cantando E é isso aí rapaziada Espero ter tirado a dúvida De algum Dos iniciantes, tá? Porque quem já cria há algum tempo Já sabe dessa dica aí Mas quem tá começando agora Espero que ajude vocês aí Um abraço Fiquem todos com Deus